Música Música Morava numa ilha perdida e deserta, ainda desentada do Sonhava com uma ilha que me desse alegria E essa ilha era você amor Morava numa ilha perdida e deserta, deserta e ainda desentada do Sonhava com uma ilha que me desse alegria E essa ilha era você amor Morava numa ilha perdida e desentada do Sonho da Rider do Senhoria de Hoffman Morava numa ilha perdida eredita o Sonhoia de Hoffman Penha pra ajudar o fim de uma ilha perdida no nosso angela O Seu Amor amara Meu coração, mas agora eu tô feliz Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é bem igual Meu coração, mas agora eu tô feliz O seu amor Meu coração agora é todo carnaval